Fala, galerinha! Vamos lá agora, vamos pegar o seguinte, olha só. Eu coloquei aqui algumas questões extras para a gente pegar alguma coisa sobre conjunção e batendo num ponto que é importantíssimo. Diferenciar a adversativa das concessivas. É um ponto que também é extremamente cobrado pelo CESP-NB. Vamos bater aqui o seguinte, presta atenção. Quando eu pego uma conjunção adversativa, as conjunções adversativas, a gente sabe, e eu tenho certeza que a maioria daí tem esse conhecimento, são conjunções que são usadas para indicar uma ideia contrária. Tipo, o cara estudou, mas não conseguiu aprovação. Você tem uma ideia contrária. Só que quando você pega a conjunção concessiva, a conjunção concessiva também indica uma ideia de contraposição. Então, por exemplo, ele iria ao curso mesmo que não houvesse aula. Quando você fala que ele iria ao curso mesmo que não houvesse aula, o que você tem aí na sua cabeça? Poxa, se não tem aula, o que o cara vai fazer no curso? Tem uma ideia de oposição também. As adversativas e as concessivas, elas são conjunções muito próximas. Eu vou primeiro pedir para que vocês anotem uma observação. Coloquem assim. As orações concessivas podem ser usadas na ordem indireta. Ponto. Olha para cá. Primeira coisa é o seguinte. Percebam que nas duas, você tem uma ideia muito próxima de contrariedade. Fez uma excelente prova, mas desconhecia a matéria. O que eu estou dizendo aqui? Que ele faz uma excelente prova sem saber. Aí vem aqui. Faria uma excelente prova, embora desconhecesse a matéria. Em outras palavras, o que eu estou dizendo? Também que o cara faria uma excelente prova sem saber. Porque, ao perceber que existe uma relação de contraposição, você só tem duas opções. Ou é adversativa ou é concessiva. Como é que você pode fazer para poder provar isso? Sem que você grave as conjunções. Você pode chegar aqui e tentar fazer o deslocamento da oração. Por quê? Quando ela for concessiva, ela admite o emprego na ordem indireta. O que é isso? Por exemplo, começando a frase. Se eu quisesse colocar lá, embora desconhecesse a matéria, virgula, faria uma excelente prova. Se eu fizesse assim, porra, ficaria tranquilão. Embora desconhecesse a matéria, virgula, faria uma excelente prova. Eu jogasse na ordem indireta, eu poderia fazer isso. Eu comprovo que essa conjunção daqui é uma conjunção concessiva. Agora, vamos tentar fazer isso aqui. Tenta jogar essa oração para o início. Você pode poder falar, tem sentido você falar isso? Mas desconhecia a matéria, fez uma excelente prova. Tem sentido? Não. Você não pode falar, mas desconhecia a matéria, fez uma excelente prova. Se você não pode fazer isso, ou seja, ela só tem como ser usada na ordem indireta, pode confirmar. Essa conjunção daqui é uma conjunção adversativa. Beleza? Você tem uma conjunção adversativa. Então, isso é uma dica para você saber se ela é concessiva ou ela é adversativa. Na hora que isso for cair em prova, o que é comum o SESP fazer? Ele pede para que você troque uma conjunção por outra, só que ele mistura concessiva com adversativa. E aí eu queria que vocês anotassem uma segunda observação. Pode colocar aí. Embora coloque aí Embora as concessivas e as adversativas indiquem contraposição, embora as adversativas e as concessivas indiquem contraposição, elas não podem ser intercambiadas. Ponto. O que eu quero dizer com não podem ser intercambiadas? Vocês não vão poder trocar uma pela outra. Então, vamos aqui rapidinho. Olha só. Se eu perguntasse para vocês assim, o mas pode ser substituído por quem? Já vem na cabeça de vocês o quê? Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, porém, contudo, todavia, entretanto, tá bom. Concessivas. Vou colocar logo aqui o que é perigoso. Conquanto e o posto o quê. Tá? É claro que vocês têm outras, só que o que interessa mesmo são essas duas aqui. Galera, toda vez que você usar com quanto e posto o quê, essas conjunções que é questão, elas são necessariamente iguais a embora. Então, qualquer menção que seja feita a conjunção com quanto, você já tem que estar ligado a que ele está falando da conjunção embora. Isso já tem que estar no sangue. Falou de com quanto, está falando da conjunção embora e acabou. Ponto. Concordo. Beleza? Tranquilos. Tá. O que que acontece? Você pode reparar que se você colocar o embora aqui, ou você colocar o mas aqui, a frase não tem nenhum sentido. Se você fosse falar, por exemplo, fez uma excelente prova embora desconhecia a matéria. Tá errado? Se aqui você falasse, faria uma excelente prova, mas desconhecesse a matéria. Tá errado. Por que que tá errado? Porque o tempo verbal, ele não vai permitir que você altere as duas conjunções. Você necessariamente, quando for usar o embora, você vai ter que trabalhar aqui, com o imperfeito do subjuntivo. Quando você for usar a adversativa, você vai ter que trabalhar com o imperfeito do indicativo. você não vai poder trocar esse cara daqui pelo subjuntivo e nem esse pelo indicativo. Não pode. Aí o que que a banca faz? O que que o SESP, SEBRASP faz? Ele chega aqui e fala pra você o seguinte, o mais poderia ser substituído por quem? Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, conquanto. Errou. Porque o conquanto é concessiva e a concessiva não pode ser usada em lugar da adversativa. Embora pode ser substituído por conquanto, posto o que, porém. Errado. Concessiva, 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 só que o porém é adversativa. E a adversativa não pode ser usada em lugar da concessiva. Então você tem que ter toda essa noção na tua cabeça. Todas as vezes que você for trocar uma conjunção adversativa pela concessiva, a frase estará errada. Gente, eu vou de novo pedir pra que vocês olhem pros meus olhos. se isso cair no SESP, você tem que marcar como errado. Ah, eu vi o professor dizer, gente, está errado. Você tem várias justificativas. Só que eu quero que vocês façam o quê? Pá, pum. Chegou ali, caiu, marcou e acabou. Eu mato no peito e garanto, a questão vai estar errada. Se o cara mandou você trocar a adversativa por concessiva, ah, mas aí quando ele mandou trocar, eu vi que a frase cabia perfeitamente. Eu fui lá e marquei como certo. Errou. faz um recurso pra mim, não vou fazer. Por quê? Porque eu já estou te dizendo que isso cai pra caramba nas provas do SESP e ele vai marcar isso como errado. Mandou misturar adversativa com concessiva, o SESP vai marcar a questão como errada. Cada um no seu quadrado. Eu posso trocar uma adversativa por outra adversativa? Posso. Eu posso trocar uma concessiva por outra concessiva? Posso. Concessiva por adversativa? Completamente errado. Beleza? Vamos às questões pra gente ver como é que isso vai acontecer. Vamos que vamos. Vamos lá. Para a maioria das pessoas, os assaltantes, assassinos e traficantes que possam ser encontrados em uma rua escura da cidade são o cerne do problema criminal. Mas, os danos que esses criminosos causam são minúsculos. Aí ele manda você alterar isso daqui por isso daqui que ele colocou aqui. O que que acontece? Aí o aluno pega essa questão, ele chega aqui e pega este segmento e joga aqui e por ele perceber que aquilo fica certo, o que que ele faz? Ele poxa, pum, marca que é possível fazer a troca. Não pode. Ah, mas se eu colocasse aqui, David, olha como é que ficaria tranquilo, ó. Embora os danos causados por esses criminosos sejam ínfimos quando comparados com os de criminosos respeitáveis. Se eu colocar essa frase aqui, esse segmento aqui, a frase vai ficar certa, sim. Só que o problema que você vai cair em que ponto? Você vai trocar um segmento adversativo por um segmento concessivo. Se você marcar que isso está certo, você vai errar. Por mais que você ao olhar a frase ache possível isso acontecer, marca como errado que eu te garanto que tu vai acertar a questão. Beleza? Então, vamos prosseguir. Adversativas concessivas não podem ser intercambiadas. Beleza? Lindo, ó. Vamos à próxima. Vamos que vamos. valor semântico da preposição diante do infinitivo. Eu estava falando com vocês sobre isso desde o comecinho lá. E agora eu queria chamar a atenção para a gente fazer realmente um comentário porque é uma situação que vocês vão fazer dez provas do CESP, SEBRASP, essa porcaria mesmo aí. Em dez provas que vocês fizerem, eu te garanto que pelo menos em nove isso aqui vai aparecer alguma coisa sobre isso. e aí vocês têm que ficar ligados. O que que acontece? Quando você trabalha com uma oração reduzida de infinitivo, o valor semântico da oração ele é determinado pela preposição que você usar diante do infinitivo. Quando você fala assim, por estar doente não irei à reunião. A preposição por diante do infinitivo ela tem valor semântico de causa. Ou seja, estar doente esta oração daqui é uma oração causal. David, David, o que foi? Posso fazer uma pergunta? Pode. Então quer dizer que você tem causa e consequência? Sim. Qual é a causa? Estar doente. Qual foi a consequência? Não ir à reunião. Ah, tá bom. Beleza. A preposição para diante do infinitivo tem valor de finalidade. Então tá aqui. Quando você fala elas vieram para conversar, essa oração que tá aqui é uma oração final. Aí. Faça um pouquinho mais baixo. Desculpa. Para conversar, essa oração que tá aqui é uma oração final. Ela indica em finalidade. finalidade. Anotem. Essa daqui é a que mais cai. Beleza? Preposição por tem valor de causa, preposição para tem valor de finalidade. Vou voltar para fazer um comentário sobre a finalidade, mas deixa eu passar logo aqui para as outras duas. Vamos lá. A preposição a, essa aqui eu nunca vi cair, mas custa nada. tem valor de condição. Então essa oração daqui a continuar assim é uma oração condicional. Beleza? Percebam isso, que aqui ele tem valor de C, né? Se continuar assim você não conseguirá seu objetivo. Só que essa aí é um pouquinho sobre o importante. agora essa daqui também é outra que cai bastante, tá? O ao diante definitivo tem valor semântico de tempo. Professor, eu preciso gravar isso? Grava sim, filhão. Grava sim, por quê? Porque isso cai muito. Tá? É uma oração temporal. Tá. Então você já viu os quatro valores que são importantes para a prova. Por diante definitivo causa para a finalidade o a diante definitivo condição e o ao indica tempo. Agora vamos ver como é que isso cai. trabalhando com as duas que caem. Que cai mesmo é o para e o ao. Como ele pode fazer? Como é que ele vai te cobrar isso? Qual é o cuidado que você tem que ter na hora de fazer uma questão dessa? Ele pode pedir para você reescrever a frase que está reduzida de infinitivo, né? Por uma frase com o mesmo sentido só que inserindo uma conjunção. Essa é a primeira coisa que ele pode te cobrar. Ele chega para você e fala o seguinte ao chegar ao colégio encontrei meu amigo poderia ser reescrito sem que houvesse mudança de sentido por quando cheguei ao colégio encontrei meu amigo. Aí na hora que você fala quando cheguei ao colégio esse quando é uma conjunção temporal. Beleza? É uma conjunção temporal. Aí como quando é uma conjunção temporal essas duas apresentam exatamente o mesmo sentido que é uma das coisas que ele vai te perguntar sem sombra de dúvida. O procedimento aqui é o seguinte ele sai de uma oração reduzida para trabalhar com uma oração chamada de desenvolvida. A oração desenvolvida nada mais é do que uma oração que apresenta conjunção. Nada mais do que isso. Beleza? Então aqui você tem que estar ligado nisso. Ao diante definitivo indica o quê? Tempo e o quando diante definitivo também indica tempo. Só que ao chegar é reduzida e na hora que você coloca a conjunção ela é uma oração chamada de desenvolvida. O nome específico ele não vai cobrar é uma oração desenvolvida blá 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 o que ele vai fazer contigo a gente vai ver as questões vai perguntar se isso daqui tem valor de tempo ou vai perguntar para vocês se isso daqui pode ser reescrito por isso aqui. Aí você além de ter a noção de que o quando é uma conjunção de tempo uma conjunção temporal você vai ter que estar ligado que a redução do infinitivo também vai ter valor de tempo. Posso dormir tranquilo? Beleza. Vamos dar uma voltada aqui para a finalidade que na finalidade ele cobra mais uma coisinha aqui que eu queria que vocês visualizassem olha só na hora que você fala assim eles vieram para conversar gente ele pode chegar aqui e pedir para que você reescreva pelo seguinte eles vieram para por exemplo uma conversa na hora que ele fala assim eles vieram para uma conversa isso aqui tem exatamente o mesmo sentido disso com a diferença de que aqui você tem uma oração porque tem um verbo conversar e aqui você tem uma adjunta você tem assim a análise seria essa oração final porque indica finalidade e aqui você tem um adjunto adverbial de finalidade as duas tem exatamente o mesmo sentido então o que ele pode fazer contigo? ele pode pedir para você trocar uma frase que tem oração ou seja tem um verbo por um substantivo se fizer isso pô perfeito está ótimo perfeito 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 pode fazer isso? pode sem nenhum problema agora é a mesma coisa que você falasse assim por exemplo quando você pega o verbo descobrir ele tem um substantivo cognato que é o que? o substantivo descoberta se você pegar o verbo sequestrar ele tem um substantivo cognato que é o que? sequestro tudo isso daqui tem exatamente o mesmo valor descobrir descoberta sequestro sequestrar o que ele pode fazer? quando ele fala assim ah eles vieram para estudar corretamente a oração eles vieram para estudar corretamente foi usada para atribuir um valor semântico de finalidade está certo? porque o para foi usado diante do definitivo aí ele vai e manda você reescrever ele pode chegar aqui e reescrever usando uma conjunção por exemplo eles vieram para que convir conversassem por exemplo eles vieram aqui para que conversasse eles vieram aqui para conversar eles vieram aqui para uma conversa tudo isso daqui tem o mesmo valor a diferença aqui você tem uma conjunção aqui você tem a preposição diante do infinitivo e aqui você tem um simples adjunto adverbial de finalidade mas se você for perceber tudo tem o mesmo valor semântico o valor semântico é o valor semântico de finalidade eu peço para que vocês tomem muito cuidado principalmente com essa que a que mais cai é a finalidade ele pode mandar você eles vieram aqui para estudar corretamente indica a finalidade eles vieram aqui para que estudassem corretamente tem o mesmo valor semântico? tem porque indica a finalidade ou até mesmo eles vieram aqui para um estudo correto aí quando você fala que vieram para o estudo correto você continua preste atenção no sentido com finalidade só que quando você coloca o estudo aí você usou um substantivo e qual é o problema? nenhum está certíssimo 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 beleza? tranquilos? vamos lá vamos cair dentro das questões vamos lá a substituição de ao assegurar por quando assegurou reparem o quando é uma conjunção temporal que lindo David que lindo isso é uma conjunção temporal quando eu uso ao diante do infinitivo o valor semântico também é de tempo então as duas são equivalentes sem nenhum problema só que ele afirma que se você fizer isso vai prejudicar a correção gramatical vai prejudicar não vai prejudicar porque tudo isso tem valor de tempo consequentemente como ele afirmou que vai prejudicar o que ele afirmou está errado fui vamos lá a preposição para compreender e para produzir expressa o sentido de finalidade a finalidade dos esforços e das capacidades respectivamente sem nenhum problema pode ficar tranquilo olha pra cá esforços para infinitivo compreender o para adiante do infinitivo tem valor semântico de finalidade para fazerem uso de suas capacidades para produzir para produzir esse para adiante do infinitivo tem valor de finalidade que foi exatamente o que ele afirmou ele disse que a preposição para adiante das duas situações a preposição para foi usada para indicar a finalidade não tem problema a questão está certa tranquilo como a gente acabou de falar próxima e aí vem uma questão que é muito perigosa olha há vários métodos para detectar o excesso de peso observe o para foi usado diante do infinitivo como ele foi usado diante do infinitivo essa oração que está aqui ela é uma oração que é usada para indicar a finalidade então para detectar não há dúvida eu tenho aqui a presença de uma oração final uma oração que tem ideia de finalidade beleza na hora que eu falo a substituição do trecho para detectar para detecção o para também vai indicar a finalidade só que ele vai alterar o verbo detectar pelo substantivo detecção pode ou não pode fazer isso sem nenhum problema como eu havia falado estudar estudo descoberta descobri sequestro sequestrar e assim por diante beleza então a substituição do trecho para detectar o excesso de peso para detecção de peso excessivo tem o mesmo sentido manteria o sentido da correção gramatical sem nenhum problema ah mas não teria que ter vários métodos para uma detecção de peso não não tem nada a ver nada a ver nada a ver para detecção de peso excessivo certíssimo a indicação é de finalidade então você tem que se at muito 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 a ideia de finalidade porque a ideia de finalidade indiscutivelmente é a ideia que é mais cobrada é a ideia que mais é cobrada então se ela é a ideia que é mais é cobrada então você tem que ficar ligado pra caramba nela é o pariwal na hora que ele vai trabalhar a finalidade ele pode te perguntar se o pari indica a finalidade ele pode te perguntar se pode ser reescrito na hora que ele manda você reescrever é muito comum você encontrar a questão que ele manda trocar o verbo pelo substantivo ele pode fazer isso tranquilamente não tem estresse tranquilo tranquilo então a resposta aqui da questão é certa beleza vamos que vamos as duas ocorrências de para estabelecem relações de naturezas diferentes vamos olhar lá a medida que foi adotada pela agência nacional de saúde suplementar para disciplinar a fim de disciplinar para que disciplinasse o para foi usado diante de definitivo a ideia não tem como ser outra é uma ideia de finalidade beleza beleza lindo aí você vê aqui um passo importante para a defesa dos interesses o para também foi usado para indicar a finalidade aí aqui o que foi que ele fez ele chegou aqui e colocou o substantivo defesa mas repare como é que eu poderia chegar aqui e reescrever e que em vez de um substantivo eu também poderia colocar aqui o verbo defender ó um passo importante em vez de eu colocar para a defesa dos interesses eu poderia colocar o que? para defender os interesses aí se eu colocasse para defender os interesses eu continuaria com o mesmo sentido porque o para foi usado diante do infinitivo não ficaria com a mesma coisa? sim só que ele afirma que se você fizer que você tem duas situações com sentidos diferentes tem sentido diferente não tem sentido diferente os dois indicam finalidade por esse motivo nossa questão tem que estar o que? fala comigo errada não são sentidos diferentes e sim o mesmo sentido aí professor pô professor tá lindo que lindo beleza beleza que bom que você está gostando que bom que você está gostando vamos lá próxima questão é a questão de número 16 é uma questão que você já está ligado por quê? o que ele está fazendo? está pedindo para que você faça a substituição de uma conjunção por outra aí como a gente havia falado a conjunção embora é uma conjunção concessiva e a conjunção concessiva ela pode ser substituída por outra concessiva eu poderia chegar aqui em lugar de ir embora sem nenhum problema eu poderia colocar o que aqui? com quanto tem que se ligar com quanto é igual a embora galera não se esqueçam disso eu posso chegar aqui e colocar o que? posto que com quanto posto que embora apresentam exatamente o mesmo valor semântico só que ele manda você trocar por contudo o contudo também é uma conjunção que é usada para indicação de contraposição só que contudo porém todavia entretanto no entanto não essas conjunções são conjunções adversativas e a conjunção adversativa nananina não jamais elas vão ser intercambiadas com as concessivas ou seja sem que houvesse prejuízo errado a questão está errada é mais uma questão que serve como exemplo do que a gente já explicou beleza? então vamos partir vamos prosseguir com a nossa questão isso cai muito hein? cai muito hein? vamos lá questão number one no período do quarto parágrafo feito os devidos ajustes de pontuação deslocamento da expressão em 1950 para o final do período preservaria a correção do texto mas acarretaria a ambigüidade questão maravilhosa essa questão está certa vamos dar uma olhadinha aqui olha só eu vou pegar isso vamos entender o que ele está falando no primeiro período do quarto parágrafo o parágrafo é esse feito os devidos ajustes em 1950 para o final do período vamos ver onde termina o período ele começa aqui e termina aqui ele quer que você pegue esse em 1950 e jogue para cá beleza? vamos interpretar? primeiro período do quarto parágrafo feito os ajustes de pontuação ou seja aqui ele já falou para você fazer os ajustes é sinal de que se você colocasse aqui você faria qual ajuste? você tiraria essas vírgulas aqui já mencionou isso o deslocamento da expressão em 1950 para o final do período ou seja aqui preservaria a correção do texto ou seja o texto ficaria correto ficaria escrito correto mas iria acarretar uma ambiguidade essa questão está certa vamos ver por que vamos lá então vamos esquecer isso daqui instituiu na Bahia a primeira escola parque que procurava oferecer a criança uma escola integral que cuidasse da alimentação da higiene da socialização além do preparo para o trabalho em 1950 o que que acontece? esse em 1950 ele pode se referir ao trabalho que seria uma ideia a criança uma escola integral que cuidasse da alimentação cuidasse da higiene da socialização além do preparo para o trabalho em 1950 só que aí esse em 1950 ele pode fazer referência a que? a pessoa trabalhar naquele ano ou aquilo pode fazer menção a uma expressão essas expressões anteriores a primeira escola parque que procurava oferecer a criança uma escola integral que cuidasse da alimentação da higiene da socialização além do preparo para o trabalho em 1950 aí quando você fala assim esse em 1950 como é que você vai interpretar isso? se eu falasse assim por exemplo ó se eu falar que ele trabalhou muito em 1950 você vai entender que foi o que? que ele trabalhou muito neste ano que seria a primeira análise certo e errado mas quando ele fala assim que cuidasse da alimentação da higiene da socialização além do preparo para o trabalho em 1950 como se ele fosse trabalhar somente naquele ano seria essa a ideia quando você fala assim ele trabalhou muito em 1950 ele preparou olha só ele preparou você para trabalhar em 1950 o que você vai entender? que você pode vir se preparando durante muito tempo eu estou te preparando para você trabalhar eu estou te preparando para você trabalhar em 1950 eu venho fazendo um monte de coisa e te preparo para você trabalhar tipo a partir daquele ano ou eu posso dizer que eu estou te preparando para você trabalhar exclusivamente naquele ano e não com a ideia de a partir daquele ano essa é a diferença é por isso que você tem a humildade vamos repetir que agora vai ficar mais claro vamos lá procurar oferecer a criança uma escola integral que cuidasse da alimentação da higiene da socialização além do preparo para o trabalho em 1950 ou seja para o trabalho em 1950 a partir dali você já estaria pronto para o trabalho ou esse 1950 pode ser entendido como o que? para trabalhar somente neste ano de 1950 então a humildade é gerada a partir daí que você pode ter a ideia de a partir de 1950 ou trabalhar em 1950 direto somente naquele tempo naquele período ali somente naquele ano a humildade é gerada por causa disso essa questão é uma questão que está certa beleza? questão bem difícil de entendimento mas tenho certeza que vocês não tiveram maiores problemas e vamos que vamos próxima questão questão número 2 a forma nominal filho e a forma para nominar o C referem-se a Anísio Espíola Teixeira o pai de Eucleciano Pires Teixeira sonhava que o filho fosse político e o mandou estudar no Rio de Janeiro Anísio diplomou-se quem é que se diplomou? Anísio o filho Anísio então a questão sem maiores problemas está certa ele fala sobre a forma verbal ah, o candidatou-se está se referindo ao filho que é o Anísio Espíola Teixeira vamos dar uma olhadinha de novo vamos lá o pai de Eucleciano Pires Teixeira sonhava que o filho quem era o filho? Anísio Espíola Teixeira fosse político e mandou estudar no Rio de Janeiro Anísio diplomou-se na faculdade de direito da Universidade do Rio de Janeiro em 1922 e o Anísio candidatou-se à Academia Brasileira de Letras então tanto o diplomou-se quanto o candidatou-se são dois que se referem à palavra filho foi isso que ele perguntou não foi a forma pronominal a forma nominal filho e a forma pronominal ser é, na verdade ele falou só de uma das formas pronominais mas as duas aqui são referentes à mesma coisa tá? se refere a Anísio Teixeira Anísio Espíola Teixeira só pra gente finalizar aqui rapidinho galera o pai Deucleciano Pires Teixeira sonhava que o filho ó, já tem a dica do sobrenome, né? por favor sonhava que o filho Anísio Espíola Teixeira fosse político e o mandou estudar no Rio de Janeiro Anísio diplomou-se ou seja ele fez a faculdade e ele se diplomou candidatou-se quem é que se candidatou? ele o Anísio Espíola Teixeira então a forma nominal filho e a forma pronominal ser linha 6 e 27 ele tá falando das duas sim né? porque aqui tem só um pedacinho é, enfim refere-se a Anísio Espíola Teixeira gente, até vou pedir desculpa se tiver um pouquinho diferente do material de vocês por quê? meu material ele é formatado por uma pessoa que pega as folhas aí sempre eu oriento pega as questões vai colocando um pedacinho do texto mas aí pode ser que ela dê uma escorregadinha entendeu? mas não leva a mal não beleza? mas mesmo assim deu pra gente matar a questão sem maiores problemas pra mim aqui ele tá falando desses dois seis aqui linha 6 e 27 só que estranho que aqui tá colocando como se fosse continuidade de um período né? e aí o porra tá na linha 6 aí o próximo período seria na 27 provavelmente ou é outra frase ou isso daqui seria um outro parágrafo mas enfim e nada vai mudar a resposta tá certa 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 certa